Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia Shalom Adonai a cada um de vocês Seja muito bem-vindo ao canal do Mago aqui no Youtube Eu sou o Mago Anael e você está aqui no nosso singelo e modesto canal Hoje eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós estamos já com todos os preparativos para o próximo dia 28 Nós estamos com o preparativo para o ritual coletivo cabalístico Ritual coletivo cabalístico para o próximo dia 28 de janeiro Para começarmos bem o ano de 2021 Todos nós sabemos e sentimos Não precisa ter uma espiritualidade tão aguçada Para sabermos e sentirmos o quanto nós precisaremos De uma ajuda espiritual nesse ano de 2021 Imagina 10 pessoas reunidas 10 pessoas num ritual coletivo 20, 30, 40, 50 pessoas num ritual coletivo Já imaginou 100 pessoas num ritual coletivo? A força que nós teremos dentro deste ritual Todo mundo no dia 28 Focado Canalizando a sua energia Canalizando os seus mentores espirituais Canalizando as suas egrégoras Dentro da egrégora da cabalá Dentro da prática mágica da cabalá Dentro da prática mística da cabalá Nós estamos pedindo um revestimento especial Para o ano de 2021 Um revestimento para a nossa família Nessa época de tantos problemas que a humanidade está passando Nós só podemos dar aquilo que nós temos E nós temos o que? A espiritualidade E eu já passei por diversos caminhos Tudo que eu trago aqui para vocês É a minha experiência pessoal Eu tive experiência E tenho experiência Com diversos tipos de vertentes mágicas Vertentes espirituais E até mesmo religiosas E eu posso dizer para você Que dentro da cabalá Onde existe a luz infinita Onde existe o eterno Onde existem os anjos cabalísticos Onde existem uma egrégora Forte Milenar Uma egrégora Que precede há milhares e milhares de anos De anos atrás E essa luz Que vem entrando fortemente no coração De todas as pessoas Inclusive no meu coração E vem realizando milagres na minha vida Vai fazer com certeza Coisas muito boas Para você nesse ano de 2021 Então no nosso site Esse site que eu vou colocar aqui para você Exoteria.com.br Na descrição Você tem também um link do ritual coletivo No primeiro comentário desse vídeo Eu vou deixar o link do nosso ritual coletivo Aquelas pessoas que participarem do ritual coletivo Ganharão Ganharão de presente O seu nome O seu nome será incluso Sua data de nascimento Se quiser pode mandar a sua foto Pode mandar o seu comércio Pode mandar a foto até mesmo do seu casamento Do seu noivado Do seu familiar Pode mandar a foto da sua família Não tem problema Você pode mandar Que nós vamos estar mostrando o ritual Esse ritual será filmado Eu vou filmar esse ritual E entre o dia 1º ao dia 5 Entre o dia 1º e o dia 5º Todas as pessoas Que estiverem fazendo parte desse ritual coletivo Vão receber o vídeo Mostrando que o seu nome foi dito Que o seu nome foi apresentado Você vai ver o ritual Você vai ver o altar cabalístico Você vai ver as orações feitas Você vai ver todos os símbolos Que nós temos ali no altar Você vai ver ali Mais de 40 quilos de pedras Cristais Você vai ver muita coisa E você vai ver o seu nome Sendo citado Sendo falado E também sendo levado Diante dos quatro elementos Os quatro elementos Incluindo o fogo Estará presente Diante do nosso altar cabalístico E você acha que parou por aí? Não parou não Porque no momento Na mesma ocasião Eu estarei consagrando Diversos tipos de banhos Combinações de ervas Especiais Para você tomar Dois banhos Não será um banho Eu vou enviar um banho Para você utilizar Duas vezes E juntamente com este banho Eu vou enviar para você Um presente Da nossa loja Esoteria.com.br Uma singela Gratidão Um brinde a você Que fez Esse ritual Conosco Para você Que participou Da compra Das nossas lojas Esoteria.com.br Você vai estar recebendo Um presente Todo especial Você vai estar recebendo Algo Muito especial Olha que coisa Gente Eu estou falando com você Nesse momento E você pode ouvir Olha Os cães Uivando Nesse exato momento Eu moro No centro Da cidade E nesse exato momento As forças Das trevas Ficam Totalmente Furiosas Porque sabem Que não poderão Ficar na sua vida Então quer blindar A sua família Quer blindar O seu casamento Quer blindar O seu trabalho Quer blindar O seu emprego Faça parte Do ritual Coletivo O ritual Coletivo Vai estar Em www.esoteria.com.br Se você quiser Entrar em contato Comigo Você escreva Para Magoanael Arroba Hotmail.com Você pode pagar Esse ritual Essa parcelinha É pequena Você pode pagar Parcelado No seu cartão De crédito Você pode pagar Através de depósito Bancário Você pode pagar Através do boleto Não fique de fora Do ritual Coletivo Dezenas De pessoas Já deram O nome Dezenas De pessoas Já irão Participar No próximo Dia 28 Então não Fique de fora Participe Você também No dia 28 De janeiro Desse mês Você tem Até o dia 28 Até o meio dia Para efetuar A sua compra No site As pessoas Que comprarem Até o dia 28 Até o meio dia Participarão Do ritual Coletivo Se o nome Será citado Você vai ver Diversos Aparatos Instrumentos Mágicos Você vai ver Um altar Cabalístico Você vai ver Um altar Preparado Especialmente Para abençoar A tua vida Nós vamos pedir Proteção Porque esse ano Nós sabemos Que é um ano Onde nós precisamos De muita força De muita blindagem Nós vamos precisar De caminhos abertos Nós vamos precisar De uma ajuda Do espiritual É lógico Nós vamos ter Que trabalhar Nós vamos ter Que nos esforçar Nós vamos ter Que nos reinventar Nós vamos ter Que fazer coisas novas Nós vamos ter Que nos esforçar Mas acima de tudo Também Nós vamos contar Com a ajuda Da espiritualidade Com a ajuda Do Deus da Kabbalah Com a ajuda De Adonai Com a ajuda De Hashem Hashem vai estar Nos abençoando E com certeza Nós alcançaremos Vitória Mil cairão Ao nosso lado Dez mil À nossa direita E nós Não seremos Atingidos Nosso Deus Nos guardará Nos protegerá Nós estaremos Seguros Debaixo Das suas mãos Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Para você acompanhar Muitas novidades Estão vindo por aí Em breve Nós vamos estar Expondo para vocês O nosso grande projeto Algo muito bonito Que nasceu No coração De Deus Desceu ao nosso coração E nós vamos transmitir Ao coração De cada um de vocês Eu quero Que você se inscreva No canal Deixe um like E deixe um comentário Se você Realmente Gostaria de participar Desse ritual coletivo Você acredita Na força Desta egrégora Você acredita Que dez Vinte Cinquenta Cem pessoas Duzentas pessoas Reunidas Elas podem Agregar Força A um ritual Um ritual Feito por um cabalista Um ritual Feito Diante de um altar Angelical Diante de um altar Cabalístico Um altar Feito Somente orações Ao Deus De Abraão Isaac Jacó Ao Deus Adonai Ao grande Deus Hashem Ao único E eterno Criador Se você acredita Na força De um altar Cabalístico Se você acredita Na força De um jejum De uma intercessão Se você quer Esse revestimento Participe Participe Desse ritual Envie o seu nome Envie o nome Da sua família Envie também Sua data de nascimento E eu vou estar Juntamente com a minha equipe Pedindo por você Pedindo pela sua vida Pedindo pelo seu casamento Pela sua empresa Pedindo para que Deus Guarde a nossa saúde É o mesmo altar Onde eu vou colocar O meu nome O nome da minha esposa O nome das minhas seis filhas O nome dos meus seis netos Eu vou estar colocando O seu nome O nome da sua família O nome dos seus filhos Participe www.esoteria.com.br Até o próximo vídeo Pessoal Shalom Adonai Boa noite Para quem é de boa noite Bom dia Para quem é De bom dia Se inscreva Se inscreva no canal Deixe um like Deixe um comentário Compartilhe Tudo de bom Este programa Conta com o apoio De Esoteria.com.br Visite o site Esoteria.com.br A vida com magia A vida com magia Obrigado.